E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E tamo aqui no novo vídeo de Blocks Fruits 9 E galera, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra falar sobre o Blocks Fruits 10, na verdade Já está aqui no 9 ainda, mas vai ir pro 10 daqui a pouco E mano, no vídeo de ontem que eu postei, falando sobre aquela sneak peekzinha que saiu do novo ataque da Ope, Openomy Aquele ataque lá que corta prédio ao meio, que explode tudo, que faz tudo flutuar Aquele ataque louco do Laula, então Lá no fundo daquele vídeo tem uma coisa meio secreta que me mandaram lá no meu Discord Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre isso e tá praticamente confirmado que Holy Cake tá vindo aqui pro Blocks Fruits Eu já falei isso em todos os vídeos e dessa vez parece que tá mais ou menos confirmado mesmo que tá no Blocks Fruits Vocês podem ver aí pela print que eu vou colocar na tela daqui a pouco né mano Porque velho, sério, eu não sei o que mais pode ser aqui Pode ser um castelo, pode ser Holy Cake Agora um castelo não faz sentido ter mais pra cá Holy Cake faz sentido, mas castelo eu não sei de onde teria Você tem alguma ideia, Cláudio, de que ilha terá um castelo? Mano, eu não faço a menor ideia Então, mas gente, só vou falar uma coisa aqui galera Que quem me falou sobre isso aqui foi o João Jefune, ele mandou lá no meu Discord Então muito obrigado aí João por ter mandado isso aqui lá no meu Discord E mano, vamos lá Cláudio, que eu vou mostrar aqui pra galera O que que tá acontecendo aqui Pra galera entender o que que eu tô falando né mano Basicamente no vídeo de ontem galera, caso você não viu Veja porque o vídeo tá muito da hora Mano, eu vou deixar o link aqui no cardzinho que vai tá aparecendo agora Ó, apareceu aí pra vocês E é o seguinte galera Aqui é o local onde eu estava no meu vídeo de ontem Mostrando pra vocês a sneak peek da Opie Quando o cara cortou esse prédiozinho aqui E mais ou menos nesse local aqui Tipo, em cima desse prédio vermelho aqui A gente tinha essa visão Visão essa galera Que a gente conseguia ver a árvore Aqui do... Do Diamond né E aqui tinha essa árvore Fica memorizando essa visão aqui hein galera Essa visão aqui Porque, mano Mais ou menos Aqui atrás da árvore do Diamond Tinha uma coisa meio estranha Tinha essa silhueta aqui Desse treco do jardim Então Tinha uma silhueta pra cá Mais ou menos Uma silhueta pra cá Do... De um castelo Ou de alguma coisa no formato parecido Tipo um bolo também de rolly cake né Ó, eu vou deixar ela aparecer na tela agora Pra vocês terem uma noção do que que eu tô falando aqui Porque realmente é algo estranho Eu não sei o que poderia ser aquilo A não ser um castelo Ou rolly cake mesmo velho E eu não tenho pra que ter um castelo mano Não tem nem sentido isso Então eu não sei mano Pra mim só pode ser rolly cake velho E eu já vou fazer uma coisa aqui ó Cláudio Enquanto a gente tá jogando isso aqui Porque Pelo que eu tô vendo A atualização tá saindo Mais de mais dos sneak peeks Então Provavelmente já já Teremos uma coisa nova Aqui na atualização Que seria a própria atualização né Vão ter aqui Sim A atualização lançada já já Não sei quando ainda Não tem data confirmada Nem nada Mas Se estão lançando tantos sneak peeks Provavelmente uma hora Ela vai aparecer aqui pra gente Tipo Aquele contadorzinho Que eles sempre fazem né Então Deixa eu pegar aqui A missão do Jeremy né mano Porque eu já quero ir juntando dinheiro Pra fazer meu negócio né mano Óbvio Eu não quero ficar aqui à toa E lembrando galera Que sábado Duas horas Eu vou fazer uma live Aqui no canal Então vai lá Sábado Duas horas Aqui no canal Que vai ter uma live E Lembrando também Que assim que sair A atualização do jogo Eu também vou upar Em live com vocês Pra quem quiser ver Eu upando Aqui no Blox Street Eu vou ficar upando em live Pra vocês verem mano Vai ser bem legal Porque eu nunca perdi isso antes E o Jeremy não tá aqui mano Meu Deus Eu tenho que voltar Demora pra expornar né não Eu não sabia que tinha matado ele mano Quando as pessoas entram no server O Jeremy fica em cima da montanha né não É então Ele não tá aqui não Cara é que tipo A gente entra no server Mó tempão na verdade Mas vou Deixa eu ver aqui Eu vou do outro lado aqui ó Vamos no Daimon Tá ligado Tomara que o Daimon esteja lá Deixa eu até ativar o hack aqui ó Não sei quanto tempo Que eu não ativo o hack nesse jogo Hein mano Meu Deus Caraca Deixa eu ver aqui Quem tá mandando Né Assumo Cara aleatório Manda É Mandar aliado pra você também né Porque senão a gente vai se machucar aqui Não é isso que a gente quer Mas mano Acertei Basicamente não tem muito o que falar É literalmente Holy Cake Ou é um castelo E como o Jepalo não tem castelo Então É com 90% certeza que é Holy Cake Mano não tem outra coisa né Olha Tem mó cara de bolo Aquela sombra lá Tem mó cara A silhueta lá tem cara de bolo mano Então Eu acho que é Holy Cake também hein Então Só pode ser Holy Cake Eu acho mano Porque sei lá E tipo Se for Holy Cake Tô torcendo pra vir um boss novo de raid Que seria Big Mom Porque da última vez que eu derrotei O Barba Negra A galera gostou muito E mano Sério Eu tô pensando em fazer Um vídeo ainda Aqui no canal Muito épico Já já vou mostrar pra vocês Qual o vídeo Eu pensei agora nele Inclusive Mas velho Sério Vocês não vão se arrepender De ver esse vídeo Mano Porque Se vocês gostaram muito De ver eu derrotando o Barba Negra Com a trupe inteira Imagina atualmente O que eu vou fazer mano Acho que agora deve ter Tido uma ideia Do que eu tô pensando em fazer Eu não sei Mas Imagina Imagina Mano Eu acabei de ter essa ideia Eu acho que vai ser uma ideia da hora Mano Acho que vai ser uma ideia da hora Será mano Não sei Fica ligado aí no canal Se inscreve aí Pra Por dentro E eu vou fazer uma coisa Mano Na verdade eu tive uma ideia Que também é legal pra vocês Pra interagir mais Eu vou postar uma pista No meu Twitter Que é ArrobaBrenRJ Então segue lá E lá nessa pista Eu quero ver Quem vai descobrir O que eu vou falar O que eu vou fazer do vídeo Eu quero ver O vídeo tá saindo Hoje Ao meio dia E Hoje Ao meio dia também Junto com esse vídeo aqui Eu vou estar postando A print No Twitter Do que eu vou fazer Tipo Uma dica No que eu vou fazer Vamos ver quem acerta Você acha que alguém vai acertar Eu confio Eu confio Eu confio no rapaz 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 É inteligente Vamos ver E mano Sinceramente Eu queria muito Muito também Fazer uns sorteios De Robux Mas infelizmente não tem como Porque Pra quem não sabe Galera Youtubers grande Aqui no Roblox Eles ganham Códigos de Robux E esses códigos A maioria usa Pra fazer vídeo Só que eu tava pensando Em pegar os meus Se eu conseguir Chegar nesse nível De youtuber Que o Roblox Não me reconhece Como tal Pegar E fazer sorteios No meu Instagram No meu Twitter Mano Eu só vou conseguir Fazer isso Com o apoio de vocês Então mano Se inscreve no canal Aqui embaixo Deixa muito like Pro youtube Recomendar os vídeos Porque se eu chegar Nesse nível De ser De ser reconhecido Pelo próprio Roblox Como youtuber De Roblox Eu vou pegar Alguns dos meus códigos De sortear pra vocês Nas redes sociais Então mano Sério Deixa o like Se inscreve Pra não perder Porque se a gente chegar lá Vai ter código Pra todo mundo Vai ter código Todo mês Aí uns 5 códigos Pelo menos Pra vocês Beleza Então Vamos lá agora Derrotar o Fugitor Né mano E meu Deus Eu esqueço Que nesse jogo aqui Eu não preciso bater No bicho Pra ele vir em cima de mim Já vai vindo aqui Que a gente tá atacando Ele aqui já Ó O Fugitor É o da gravidade Isso que é o perigoso Ah Se ele só tem que ir Chuva de meteorote Perigoso E no nosso level Nem é tão É Dá um daninho Considerável Mano ainda Tá mas ó Ô Cláudio Outra coisa também Que eu tô feliz Mano É que aqui a gente tá com É 37 mil Inscritos Mano Então daqui a pouco Vai chegar em 40 mil Então mano Sério Faltar muito pouco A gente tá com 37 mil 200 No momento que eu tô gravando Esse vídeo aqui A gente vai chegar em 40 mil Já já mano Então eu tô contando com o apoio De todos vocês aí Será que a gente chega em 40 mil Até o final do mês Mano Eu não sei Mas se a gente chegar Vou tentar fazer um especial Aqui pra galera Sei lá mano Fazer uma live de agradecimento De uns 40 mil E a gente fará alguma coisa aí Sei lá mano Ficar jogando Os blocos fritos aí Eu não sei mano Ó Meu Deus O diretor aqui tá louco mano Eu vou usar aqui meu Riven Sei lá o que Para o tempo que eu não jogo Contra ele Que isso Que estão lançando aí Tipo um socão De ar Que eu tô vendo aqui Mano eu tô vendo também Parece o negócio do Do Guy Sabe quando ele abre os portão Sim Que ele dá um socão Lá no Madara Que ele voa Eu tô pensando também Mano Que que é isso Eu não sei Que que é isso Deve ser algum negócio Deve ser do Super U Eu tô aqui ó Pronto Derrotei ele Com o Super U Tá e agora Basicamente só faltaria Derrotar o Do Flaminho Mas tu não consegue Derrotar ele né Não mano Esse detalhe aí Ninguém disse Eu tenho que conseguir Logo uma fruta Cara não é tão difícil Pô mano Pô mano Vários métodos aí Para conseguir fruta E tu aí mano Eu upo mais A conta secundária Que essa né Ah é né Tu tá nessa aí De fazer a tua conta Lá do atirador Né mano Aí é como Faz tempo que na letra aqui Mas é loucura galera Pra quem não sabe O Cláudio Ele tá fazendo uma série Agora no canal dele Zerando o Blox Piece De novo Só que como atirador mano Eu não teria paciência Pra zerar de novo Isso aqui não Eu não teria Eu lembro da Ilha dos Peixes Eu fico triste mano Skype é pior Skype é chato Mas a Ilha dos Peixes Nossa mano Aquele iluminação Horrível Que iluminação Velho Skype é muito pior Skype é bonitinho Pelo menos cenário A Ilha dos Peixes é feio O cenário e iluminação Do lugar é horrível Mano Não aguento Mas Skype é gigante Ah mano Vai pro lado bom Skype é bonito E tem muito Tem ouro lá mano Aquela farinha do templo mano Oh Ilha dos Peixes Não tem nada Ah tem Dá o drop do tridente Tu não usa esse mano Tu é atirador Não Mas eu não vou Passar quase nada De lá Acho que aí Você tem a bazuca Pra dropar pelo menos Do Do Whisper É mano Tu tem o negócio lá Do Wiper ainda É Aqui no jogo É o Whisper O nome né No anime é o Wiper Sim Eu falo de acordo Com o jogo Pra galera É porque a galera Não vai entender Talvez o anime né Porque muita gente Joga o jogo Mas não vê o anime mano Eu comecei a jogar Isso daqui sem ter visto o anime E hoje em dia Eu já vi o anime já E mano Da hora Eu tô até pensando O que aconteceu com a Big Mom Será que aconteceu Alguma coisa com ela Será que não Não sei Eu vou deixar aberto Porque quem não viu Eu não vou nem falar nada Porque né mano Vai que alguém não viu Aí depois fica bravo comigo Porque Eu falei Negócio que o cara Não sabia né mano Então deixa quieto Melhor deixar quieto mesmo O cara spoilando O negócio Não é sério Tem gente que vai ficar Bravozinho Tipo Contar o que aconteceu Mas eu vou ficar quietinho Né mano Só deixa eu fazer aqui Do Super Woman mesmo Que eu não tenho O último golpe do Super Woman Aqui sei lá Terá dois Zerei o jogo Tipo Cheguei nível máximo E sei lá Só faltou pegar o último Ataque do Super Woman Só que eu nunca me interessei Muito por isso Então Eu meio que caguei Só falta pegar nível Só falta pegar nível máximo De novo né mano É véi Nossa Autorização 10 Imagina o nível máximo 1.500 Tomara velho Tomara que seria um nível alto mesmo Porque é pra ter coisa Pra fazer no jogo Vai ter muita coisa Eu torço pra ser um nível alto mesmo velho Porque agora é chato Não tem o que fazer no jogo aqui Eu tô matando o Doflamigo Só pra pegar dinheiro Porque eu já tenho até o drop dele Uh meu Deus Sabe que eu tenho plano De virar atirador Nessa conta aqui também É sério Tu gostou tanto assim De atirador Mano Muito louco E tipo Eu já tenho as melhores armas Pra atirador né Eu não vou precisar Ficar esperando 3 horas Com uma espada Teoricamente Tu já tá certinho Pra virar atirador Aí derrota o Doflamigo E o plano Mais a maestria Ainda mano Mas galera A gente já falou aqui Sobre o Holy Cake Já falou sobre a teoria Que a gente planeja Que a gente tem aí E eu quero que vocês façam Aquilo que eu falei mano Vai no meu twist Que eu quero ver Quem vai adivinhar O que que eu vou fazer De vídeo aqui No Blocks Freaks Então eu quero ver Quem vai adivinhar Deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo Falou